Sentado em falso na madrugada Sob o reflexo da lua Flagrando a escória humana nua e crua Sem disfarços baratos, sem testemunhas Tendo na imensidão da noite Amiga insegura Levando na alma a invasão dos meus problemas Pensando em coisas tão pequenas Que me fizeram chorar Como o dia que nunca chega Como contemplar sua beleza Atropelando todo o meu passado com ideias confusas Amedrontado com o fracasso Diante da sua vida insegura Não sei ao certo como ele falar sobre os meus defeitos Nas noites mais escuras até os seus inimigos são perfeitos Mas por favor não me procure só pra dizer adeus Guarde apenas a lembrança destes diferentes tempos Um retrato em cima da mesa Uma palavra Um poema Amedrontado com o fracasso Amedrontado com o fracasso Amedrontado com o fracasso Amedrontado com o fracasso